Fala galera, mais uma semana estamos juntos num ambiente diferenciado hoje e com uma personalidade limpa, uma das maiores referências nacionais, quiçá mundial, da nossa profissão. Hoje, professor doutor Lamartine Pereira da Costa. Professor, que satisfação, gratidão por abrir o espaço e ceder um pedacinho da sua agenda para que a gente possa bater esse papo e trazer muito, muito da história da nossa profissão. Passo a palavra para que o senhor possa falar com quem está nos assistindo. Bom, inicialmente eu agradeço ao CREF1 e a sua brilhante iniciativa de fazer testemunhos, não somente comigo, mas outros ícones da educação física, se é que nós podemos chamar desse jeito, porque eu acho muito importante de fato recuperar a memória, até mesmo que nós precisamos dela para estudar melhor as possibilidades futuras. Em termos profissionais, o CREF1 está absolutamente correto e eu cumprimento a todos e estou pronto para cooperar da melhor maneira possível. É, quem começou a assistir agora não pode ir embora, tem que ficar até o final. Ainda mais que essa palavra estudar vai ficar presente na nossa conversa por muito tempo. Professor, praticamente toda a nossa categoria conhece os seus feitos, a sua luta principalmente. Mas antes da gente falar sobre essas questões, vamos conhecer o Lamartine lá atrás. Quem foi o Lamartine criança, adolescente? Teve alguma vivência no esporte? Conta essa história para a gente. Para um profissional de educação física, talvez seja um pouco desapontante falar do meu passado, porque eu não tinha nenhuma relação com a educação física e caí incidentalmente na educação física. Eu, na verdade, sou de uma família de imigrantes que chegou no Brasil para sobreviver. Meus pais lutavam no dia a dia pela sobrevivência dos Açores, mas era uma família que se dividiu no Chile, nos Estados Unidos e no Brasil, porque eles eram todos ligados a uma empresa que caçava baleias, imagina. Nossa! Essa empresa foi extinta. E o pessoal ficou espalhado pelo mundo. Esse grupo aqui do Brasil, então, partiu para o comércio. O meu pai se envolveu com botequim, armazém, essas coisas que eles não tinham preparo. Eles eram homens do mar. Então, a minha infância foi buscando a sobrevivência. Eu não estou apelando para as dificuldades que geralmente se tem e nós buscamos um destino. Isso não ocorreu comigo, não. Não ocorreu comigo. Eu apenas, num determinado momento que eu estava fazendo o nível médio, ainda uma criança, eu vi que uma oportunidade boa para auxiliar a minha família era entrar na Marinha, porque havia um concurso para o Colégio Naval, que estava sendo criado naquela época, que é uma espécie de uma minha universidade naquele momento, que preparava-se depois para a escola naval e depois para serem oficiais de Marinha. Eu não tinha ideia do que era isso. Simplesmente, isso estava uma oportunidade de estabilidade, né? Uma oportunidade até para auxiliar a minha família. Então, eu me envolvi e acabei fazendo o Colégio Naval. Entrei com 16 anos. Caramba. Ainda soltava pipa na praia. Mas não pensava... A gente vai dar mais histórias só do que a pipa na praia, né? Mas não precisa contar, não. Sabe dessa ali, é melhor. É apenas uma simbologia que naquela época era muito comum, que era muito interessante isso. Bom, enfim, eu fui preparado, então, no Colégio Naval, depois na Escola Naval, em ciências exatas. Naquela época e até hoje, imagino, né? Se preparavam os oficiais de Marinha para a era tecnológica. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Estava havendo uma revolução tecnológica no mundo. Então, os oficiais de Marinha estavam sendo preparados para isso. Então, quando eu saí da Escola Naval, eu vislumbrava ir para a engenharia. Engenharia. Muitos colegas, como muitos colegas meus fizeram, né? Eu vislumbrava isso. Eu não me adaptei muito à vida militar. Então, não fui um bom militar. Não estava bem colocado. Não era nada político, não. A minha família não se envolvia político porque era muito vinculada à sobrevivência. Então, nós não sabíamos nem exatamente o que estava acontecendo. Havia grandes problemas no Brasil naquela época. Mataram Getúlio Vargas. Então, enfim, houve uma série de coisas e nós queríamos era sobreviver. Sim, sim. E eu acabei, então, ficando na Marinha, mas resolvi fazer um trajeto de sair da Marinha. Mas não tinha dinheiro para pagar, porque naquela época, para você pedir demissão, você tinha que pagar a despesa que tinha feito da Marinha. Tem mesmo? É. Muitos colegas, não era uma boa profissão naquela época, não. Se ganhava muito pouco, viu? Muito pouco. Se pedindo demissão, você tinha que restituir o que tinha gasto. Aí não ia jantar nada os tratantes, né? É, pois é. Então, muitos ficavam esperando o momento que desse o número de anos e ia embora. E eu fui obrigado a fazer isso. Como eu não tinha lugar nenhum para ir, o que eu fiz? Os meus colegas começaram a procurar cursos. E eu, então, acabei caindo na Educação Física sem saber o que era Educação Física. Fui parar na Escola de Educação Física do Exército, imagina. Nossa. É, que não tinha nada a ver com a Marinha. Então, eu era um sujeito estranho dentro da Escola de Educação Física do Exército. Não teve alguma repulsa por vir da madeira? Não, não. Era um fato de curiosidade que nós éramos três, né? Foram os três primeiros oficiais de Marinha cursados no Exército. Antes disso, havia uma formação na Marinha da Educação Física, muito antiga, aliás. Ia de 1920. antiga, mas era mais vinculado a, chama-se praças, né? A sargentos, a cabos, etc. Da Educação Física. E nós seríamos os primeiros oficiais. Mas, enfim, eu era um outsider. Eu era o primeiro outsider na carreira militar. Depois passei a ser um outsider na Escola de Educação Física. E quando saí na Escola de Educação Física, era um outsider da profissão. Porque eu nem sabia o que é que era. Então, infelizmente... É aquele tal de destino, assim, né? Olha, eu não sou um bom exemplo profissional. Infelizmente, eu agradeço a vocês fazerem ter essa entrevista. Mas eu tenho que ser honesto. Eu caí na Educação Física, por acaso. Mas acontece... Mas você pode falar que a Educação Física te escolheu. Olha, você está explicando melhor do que eu poderia comentar. Eu tive sorte de encontrar umas pessoas... Como eu não me adaptava muito bem à vida do Exército, eu nem entendia bem aquela história do Exército. Se bem que era um bom curso naquela época. Eu me surpreendi. Os instrutores eram de elite da elite. Coisa que eu não conhecia. Eu me surpreendi. Me surpreendi também como eram envolvidos emocionalmente com atividade. Coisa que não se via. Eu estava mais... Não era coisa de engenharia, de tecnologia. Então, aquilo para mim era estranho. Isso me chamou muita atenção. Mas eu encontrei pessoas que foram muito interessantes na minha formação. E foram meus mentores. E eu acabei, então, descobrindo a Educação Física. Muitos natores foram bem conhecidos? Você lembra de alguns deles? Sim, sim. O Jair Jordão Ramos foi o principal deles. Ele era do Exército. Era formado na França. Mas ele também não se adaptava com o Exército, não. Ele era um sujeito estranho. Quem era o sujeito? É uma boa memória a ser feita, viu? Ele se aposentou como da Educação Física no Exército. Porque o pessoal do Exército da Educação Física era carreira de vida. Coisa que eu também estranhei. Então, eles entravam na carreira e ficavam a vida toda. E não eram bem vistos no Exército, não. É mesmo? É. Não eram bem vistos, não. Achavam que era uma espécie de um clube. Clube da praia. Tipo recreativo, né? É. O próprio Exército não entendia bem aquele pessoal. Ainda mais aqueles que eram formados no estrangeiro, que eram muito envolvidos com a área internacional. Envolvidos com a Educação Física. Então, o Jair Jordão Ramos, eu fiquei surpreso com a cultura do indivíduo. Então, ele tinha se aposentado e criou o Museu de Educação Física, que foi o primeiro do Brasil. Na casa dele. Na casa dele, na Urca. Fantástico. De tal maneira que a família se voltou contra ele, que ele ocupou o apartamento que morava, para colocar peças, etc, que ele queria ampliar. Então, eu me aproximei dele e passei a ser um dos voluntários. Havia outros. E eu aprendi mais com o Jair Jordão Ramos do que propriamente com o curso de Educação Física. E ele era um sujeito de uma grande cultura. Ele não tinha nada de militar. Ele era um sujeito que cultivava a história da Educação Física, a cultura da Educação Física. E, como tal, ele foi assimilado pela antiga Escola Nacional de Educação Física, que ficava ali perto. Era tudo no mesmo bairro, da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele, apesar de ser aposentado, ele lidava, via a Educação Física, lá da Escola de Educação Física Nacional, além de ter participação nos estados, nos cursos dos estrangeiros que vinham ao Brasil. Aí, eu participei do primeiro congresso internacional, que foi feito pela FIEP, Federação Internacional de Educação Física, que até hoje existe, cuja sede hoje é do Brasil, mas naquela época a sede era sempre dos franceses, dos suecos. E o Jair Jordão Ramos fazia parte desse grupo. Através do Jair Jordão Ramos, eu vim a conhecer a Maria Lenk, por exemplo, que eu fiz uma grande amizade, inclusive acompanhei na carreira dela, quando ela foi ser diretora da Escola Nacional de Educação Física, e outros profissionais da época, outros professores, até catedrático da Escola Nacional, que eu comecei a ter participação, a envolver. Por exemplo, o primeiro congresso que eu participei de Educação Física foi internacional. Além dos cursos de atualização, que havia das associações de profissionais de educação física, do professor de educação física, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e até mesmo no Rio de Janeiro. Então, eu descobri a educação física fora da minha formação, através dessas relações. Ou seja, não se resumiu à graduação, né? Exatamente. Isso foi se construindo com a sua busca, inclusive, né? Naquela época, não havia mestrado, naturalmente não havia doutorado, então... E nem tinha o uso do zap, né? Que era o fato mais fácil. É verdade. Não havia essas facilidades, não. Você tinha que ralar. Mas, enfim, com essas relações, então, fui aprendendo progressivamente. Eu acho que eu estou descobrindo a educação física até hoje. Eu não tenho medo de dizer isso, nem... Eu não tenho o orgulho profissional que muitos colegas têm. Lamento isso, mas eu gosto do fato de ter descoberto a educação física, que eu acho que seria uma característica mais para a gente incentivar os novos profissionais. Porque a educação física é infindável. Ela é um mundo em si mesmo, então precisa ter um sentido de descoberta. É lógico que tem outras formas de desenvolvimento profissional. Nós somos professores, nós somos educadores, nós somos cientistas, nós fazemos pesquisas. Enfim, há vários desdobramentos desse tipo. E são infinitas inserções, né? A gente consegue se inferir. Cada vez maiores. Cada vez maiores. Cada vez maiores. E o fato de eu ter tido uma formação diferente, que eu via da área de ciências exatas, isso me auxiliou muito, eu era visto de outra forma. Então, a Maria Lenk, por exemplo, me incentivou muito a se envolver com pesquisa. Que ela dizia, naquela época, nós estamos falando agora de 1961, note bem, mais de 50 anos, mais de meio século. Ela dizia, olha, a educação física vai dar um passo muito grande se os novos entrarem na pesquisa. E ela me via dessa forma diferente, que eu tinha outra formação, que ia facilitar mais a colheita de dados, estatística, etc. E ela me convenceu disso. Que bom. Que bom. Então, eu comecei a fazer pesquisa na frente de todo mundo. Nem existia pesquisa. Quer dizer, havia umas iniciativas pequenas, mas pesquisa como a gente conhece hoje, organizada como hoje, publicar no estrangeiro, inclusive, teve início com o meu trabalho. É claro que eu me envolvi com várias pessoas. Isso é uma longa história a comentar, mas ali foi um ponto de partida. Ou seja, eu tive a sorte de ser outsider, mas pioneiro. Na verdade, o senhor foi um outsider momentâneo para entrar no momento certo, no local certo. E aí, pegando essa sua fala, professor, antes de a gente seguir, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor falou que descobre a educação física até hoje. O senhor tem a certeza que milhares de profissionais descobrirem a educação física graças ao senhor? O senhor tem a certeza disso? Pegando a sua fala, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu também descobri através de outros. E é mútuo, né? Isso faz parte da vida intelectual, digamos assim. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco da importância da década de 60, tanto para a sua construção profissional, como para o embasamento e construção da nossa profissão. Porque foi um ano pesado, né? Foi um ano... Foi um ano que aconteceu tudo. Eu ia muito em Europa, porque eu me associei a um grupo internacional, né? Que naquela época eu encontrei facilidades, e então... Há ainda uma organização militar, né? Conselho Internacional do Esporte Militar, CISME. E o CISME criou a A-CISME, que era a Academia do CISME, que reunia civis, do esporte, da educação física, muitos médicos e militares. Então eu acabei entrando nessa academia. Então eu ia muito à Europa. A Europa estava numa convulsão nos anos 60. Numa convulsão. Eu ia muito à Bélgica, que era a sede da academia. Então passava por Paris, eu pensava que estava no meio de uma revolução. Acontecia tudo lá. Então, quando voltava ao Brasil, eu achava que era refresco. Porque estava bom, né? Os anos 60 foram muito conturbados nos Estados Unidos, no Japão. Havia revolução no Japão dentro de universidade. A coisa era séria, com armas. E na Europa, incrível o que houve com a juventude assumindo a França, por exemplo, tentando criar até um novo governo. E aqui nem se fala. Os militares assumiram, e de uma forma mais violenta do que na Europa e nos Estados Unidos, que assumiram o governo. E que jogou muita gente contra o governo. Começou uma luta interna. No meio disso tudo, temos a educação física. Agora, é preciso dizer o seguinte. A educação física não era importante naquela época. Mais da metade. Nós não sabíamos bem o número, né? Porque não havia coleta de dados. Não tinha como compilar esses dados, né? Não havia levantamentos. Não havia levantamentos. Aliás, eu fiz o primeiro levantamento em 1971, já que nós estamos aqui tratando do passado, que foi o diagnóstico da educação física. O primeiro, que foi quantitativo. Foram três anos com 80 pessoas espalhadas no Brasil, pegando dados. Quem é você? O que é que você faz? Nós não conseguíamos ver um número de profissionais não diplomados, porque eles não se informavam. Era quase que um N inexistente, né? Mas nós sabíamos que era a maioria. Quando você entrava num... Até em escolas, você encontrava um sujeito que até fugia. Mais ou menos como hoje, os crefes da luta, um professor que anda escondido com a profissão, naquela época era generalizado isso. Então, não havia uma luta própria bendita, mas era uma situação desagradável, porque era um sujeito totalmente desinformado de que acontecia e desvalorizava aqueles que passavam pelas universidades. Então, de fato, não foi bom nesse sentido. Mas foi a origem de tudo, porque aqueles que estavam na profissão... Construíram. Construíram, porque não havia outra alternativa. Então, daí a descoberta. Havia uma grande influência do estrangeiro, mas nasceu ali uma nova geração que olhava para o estrangeiro, olhava para o estrangeiro, mas criava o próprio conhecimento. Adaptava para a nossa realidade. Exatamente. Eu faço parte dessa geração. Inclusive, eu e o professor Tubino, que é muito conhecido, Manuel Tubino, repetindo o nome dele todo, e o Alfredo Gomes de Faria Júnior, esse mais ligado à Maria Lenk, inclusive trabalhava com ela na Escola Nacional de Educação Física, que naquela época também se transformou em Escola de Educação Física da UFRJ. Nós criamos um grupo que defendia a criação do conhecimento próprio no Brasil através de pesquisas. Não era nacionalizar a educação física brasileira como o pessoal da geração anterior tentou fazer. Não era um método nacional. Não era isso. Era pesquisar o que era a educação física para ter autonomia do conhecimento. Sedimentar, né? A profissão. Essas pessoas nasceram onde? Eu sou apenas um desses aí. Não era eu apenas. Era um, dois. Então, se a gente examina os nomes daquela época, anos 60 e 70, são os sujeitos que realmente criaram a educação física do jeito que nós conhecemos hoje. Por isso que o passado sempre é presente. E até aprendemos muito. Porque não era brigar com o pessoal de fora, nem nacionalizar. A tendência era essa. Principalmente na tecnologia. O Brasil tentou ter um computador. A Marinha. A Marinha estava construindo um computador em 1961. A USP criou o Patinho Feio, que era um computador. E dez anos depois... pensavam que era criar um computador. Não deu certo e esvaziou a nossa possibilidade. Que nós não percebemos que não era somente isso. Você tinha que ter mão de obra. Tinha que ter, enfim, uma série de circunstâncias envolvendo essa situação. Era um projeto de governo, como se acreditava naquela época. Era outra coisa. Mas não vamos também culpar ninguém. O país não sabia lidar com isso. Estava aprendendo. E nós, na educação física, idem. Mas nós, então, criamos... Não necessariamente essas pessoas. Tem várias. Se a gente viaja pelo Brasil afora, em São Paulo, no Nordeste, no Sul, no Rio Grande do Sul, os três grandes centros, quatro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Que eram mais ou menos equivalentes. O Rio de Janeiro tinha muita influência. Eu até participei muito da associação de professores do Rio de Janeiro. As chamadas APFs. Aqui, a APF do Rio era famosa, que antecede ao CREF 1. Se a gente quer valorizar o CREF 1, é bom entender o que foi a APF do RJ, que foi muito importante. Então, essas pessoas que nós podemos dizer que criaram essa geração. Trazendo gente do estrangeiro que depois se multiplicaram. É só ver o nome das pessoas que nós podemos citar e vocês devem estar atrás disso. Muitos são daqui do Rio de Janeiro. Isso é importante dizer. Eu sou um deles, né? Então, vamos colocar isso no coletivo e não no nível individual. Eu acho que é mais justo e mais real. Porque foi o movimento coletivo de desenvolvimento até natural. E até o fato de nós sermos marginalizados. Que nós não éramos uma profissão como engenharia, medicina, na advocacia. Não é. Nós não éramos isso. Você vê que a situação mudou muito. Hoje, nós estamos já no nível de ser uma das principais profissões do país. Exatamente. Ainda mais daqui para frente. Olha, você que fez faculdade, vou respeitar o seu pedido, também já leu sobre o Lamartine Ferreira da Costa. Professor, a gente está falando de 1968, 1970, 71. Exatamente. Falando de ciência. E por isso que eu faço questão de repetir. O passado faz parte do presente e com certeza cria bases para o futuro. Eu queria perguntar ao senhor como é que o senhor enxerga, e aí é um sentimento próprio, a importância da educação física cada vez mais estar sedimentada na área científica. Porque 70 criobase, até hoje a gente luta para que isso se permaneça. E como é que o senhor enxerga essa importância da educação física cada vez mais fincar a sua bandeira na ciência? Dois pontos que nós podemos abordar. O primeiro é do passado. Como você disse, ele nos dá uma orientação original para entender o presente e planejar o futuro. Então, muito bem. No passado, o que aconteceu? Pessoas como a Maria Lenk, o Jair Jordão Ramos e outros tantos, são citados vários, achavam que o caminho era o da ciência. Tudo bem. Nos anos 70, então, isso foi crescendo progressivamente. O primeiro mestrado que aí a ciência passou a ser incorporada à formação de 1979. Que, aliás, eu fui professor. Eu, o Tubino e o Alfredo Gomes de Faria Júnior, havia outros do Rio de Janeiro, mas basicamente paulista. Você foi professor do primeiro curso de mestrado. Primeiro curso de mestrado. ali é que sistematizou a ciência na educação física. Digo sistematizar, porque a publicação chancelou, tinha formação em mestrado e esse movimento não terminou. e que define até hoje a nossa profissão. Depois chegou o mestrado com outras universidades, o doutorado com outras universidades, então nós completamos. Hoje temos pós-doutorado e outras profissões que o pessoal de educação física se envolveu, que, aliás, foi a minha inclinação. O curioso que eu gostaria de deixar em registro é, como eu tinha outra formação, aconteceram os fatos interessantes. Por exemplo, eu fui professor na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Geosciências, dando análise de sistemas, análise de sistemas no curso de mestrado em geografia. Eu, um sujeito de educação física, só que não havia outro no Brasil que estava abordando esse assunto. me descobriram nem sei como, acho que foi pela... Foi Google, não? Não existia? Não existia? Foi, era... Ali era... Ouvir dizer, ouvir dizer. Então, ouviram dizer que eu conhecia, porque realmente eu tinha me envolvido. Mas que eu menos a referência, né? Como o mercado era sedento por profissionais desse ramo, você vai virar referência. Então, em 1971, já dava aula na PUC, na UFRJ, de análise de sistemas, que não tem nada a ver com a educação física. Eu que trouxe para a educação física, que era o envolvimento, mas que se completou. Não se completou, note bem. Aí nós entendemos que a ciência também nos leva à interdisciplinaridade, que é a grande tendência de hoje. Ali foi a origem, mas foi por acaso, do ouvir dizer, da necessidade, porque naquela época para se dar aula em mestrado, eu estava iniciando o mestrado naquela época, no Brasil inteiro, nas universidades, acabaram com os catedráticos que dominavam as universidades. Isso foi um aspecto interessante do que se chamam de revolução, que é um negócio discutível, porque aquilo era revolução, aquilo foi um golpe militar. Mas os sujeitos acabaram com um decreto, acaba isso e muda para outra coisa. Era influenciado pelos americanos, veio uma equipe de americanos no Brasil para sugerir como seriam as universidades. E ali eles insistiram nos aspectos de pesquisa e tem que mudar isso, não pode ser um catedral, não pode ter um dono da educação física, tinha uns donos também. Havia a mesma coisa. então começou a haver concursos para ter profissionais envolvidos em várias áreas. Ali começou a ciência dentro das universidades. Foi ali, naquele momento, aí está o momento certo que você diz. Eu talvez não fosse o cara certo, mas o momento era aquele. Então, eu... estava na hora certa e eu não tinha mestrado, eu não tinha mestrado, mas a lei daquela época, e acho que ainda hoje existe, era o chamado notório saber. Um não tinha, o outro era esse cara, o mesmo, foram vários do primeiro mestrado de educação física na USP, na Universidade de São Paulo, que também entraram como notório saber. Eu, o Tubino, estávamos notório saber. o Alfredo Gomes, eu cito esses três porque era um grupo que, era um grupo, vamos dizer assim, de ativistas, aquela coisa. O Alfredo não, o Alfredo já tinha conseguido fazer o seu mestrado na Inglaterra, mas era um dos poucos. E a partir dali, tudo mudou e é o desenvolvimento atual. A história não tem novidade. Entrou na universidade naquele momento, apenas ensaiou, eu fui dos ensaios, da parte do ensaio. O bloco só saiu depois. Eu era da comitiva de frente que estava anunciando. Porque, na verdade, eu não pertencia. Eu vou ser abusado. Eu vou ser abusado. Eu vou ser abusado. Olha a humildade da pessoa. A pessoa entra com um notório e sabe que isso foi por acaso. E foi. Não foi, foi por competência. Não. Foi por exclusão. Não tinha outro. Não tinha outro. muito bom, muito bom. Mas, vamos ver como pôr. Mas, professor, eu acho que toda essa história, eu respeito a sua posição, a pessoa fazer parte de uma construção, ela continua fundamental. Porque, cada vez mais, a educação física precisa se colocar no conhecimento, na ciência, para que possa galgar todos esses mercados. Como todas as profissões. Como todas as profissões. Agora, nós estamos no caminho correto. Nós estamos bem agora. Tem erros, tem defeitos e tal, mas estamos juntos dos outros e na mesma tendência. Não podemos reclamar, não. Então, aquele passado lá foi interessante, porque ele botou a bola para correr. Deu para o papel inicial. Na verdade, o senhor devolou até o gol. Agora, a gente está tentando chutar lá dentro. Eu sou um cara teimoso com isso, porque a pesquisa que eu estou envolvendo no momento, só para dar uma ilustração disso, é com metaverso, que é a última palavra em tecnologia que existe. Imagine um cara que começa em 1960 coletando dados para uma pesquisa de nível primário e hoje está em metaverso. Quer dizer, é uma sobrevivência incrível. Não é o cara, é a ciência. a ciência leva você a desenvolver progressivamente o conhecimento e criar compromissos que levam ao desenvolvimento. Às vezes, não tem nem envolvimento de uma instituição, de uma universidade, é um cara. E a ciência tem esse poder de envolver caras. A educação do Brasil hoje pode se orgulhar de vários desses caras. Eles existem, nós formamos os primeiros, houve essa criatividade, então nós devemos aplaudir a posição que nós temos atualmente. Inclusive, com o notório, não o notório saber, mas o notório de resultados em várias áreas da ciência, do esporte e das atividades físicas. Uma entrevista, eu quase entrei nele agora, porque a gente está vendo história. É como o senhor falou, da construção, de quebrar a rocha, vai começar a construir, sedimentar e entrar. Eu acho que aí, se você me permite, se você me permite, olha só, eu acho que fazer a história numa profissão, que é o caso do CREF1 e do próprio CONFEF e da profissão de educação física, está certo, leva em consideração os caras, os exemplos. mas ver sempre o sentido coletivo do desenvolvimento. Porque isso pode criar um certo desvirtuamento. Eu desconfio muito de biografias. Não sou contra, não. Tudo bem, a gente pode começar a falar, eu falei aí da minha família e tal, e a minha posição nos anos 60, tudo bem, mas isso é relativo. Isso vai até certo ponto. Nós temos que ver o conjunto, o que é que houve com esse conjunto. Como você muito bem disse, olha, como é que essa coisa ocorreu, o que a gente estava envolvido nisso, é importante na história, porque isso tem uma dinâmica. Eu não sou tão exagerado como Marx que achar que a história vai ditar a realidade. Não é bem isso, mas ela é uma boa conselheira e a biografia é uma história desvirtuada de uma pessoa que pode levar isso para situações psicológicas e até de características pessoais. Está certo, a gente considera isso, que todos nós somos humanos, precisamos conviver e nos entender. Mas vamos colocar um certo limite nisso na parte profissional, principalmente quem está lidando com ciência. Ciência é ciência, conhecimento, é coletivo, é trabalho em conjunto, tem os grandes nomes, tem um que é Prêmio Nobel, mas tem uma equipe, somos todos em relação a isso aí. São honoris causa. Honoris causa, é verdade. Eu disse isso, eu recebi um honoris causa agora, lembrou bem, no meu discurso eu disse isso que eu estou falando agora. Quer dizer, é necessário sim um honoris causa, aplausos para o cara, mas ver o conjunto de informações envolvido. Por exemplo, esse honoris causa foi na Universidade Federal de Ouro Preto, onde a educação física está muito vinculada à engenharia. Foi por isso que eu caí lá, o honoris causa. Então, ali é um exemplo ideal do que está acontecendo com a educação física. Ela se envolve nas universidades em várias outras áreas. Em várias outras áreas. Aí nós estamos preparados para o século XXI. Nós estamos preparados para continuarmos nesse limite. e várias... A Universidade Federal de Juiz de Fora é a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho encontrado aí, a gente sabe que está espalhado pelo Brasil, os grandes nomes da educação física estão revelando isso. Então, é importante, mais uma vez, ter os grandes nomes, aplausos dos grandes nomes, mas sempre dentro de um contexto de desenvolvimento da ciência. essa pergunta foi sobre a ciência. Então, aí é que nós temos a síntese e o valor da ciência da nossa produção. E eu acho bacana esse momento e esse projeto que permite essas explicações. A gente renaltece o nome e os seus parados. O qual foi coletivo, o qual foi construído e é bacana poder ter esse espaço. Eu assumi o papel no palco justamente para dar o... para realçar esse critério. E entendo perfeitamente o projeto dessa maneira, por isso que eu aplaudi logo no início. Quem aplaude somos nós. Quem está assistindo, provavelmente, independente da idade, mesmo que não tenha assistido, já pesquisou que hoje a gente tem YouTube. Sabia? Hoje a gente tem. Facilita. A tal da Copa de 70. Seleção brasileira, tricampeã mundial, para alguns a melhor seleção da história, outros falam de 82. E aí, cada um tem a sua visão. Só que quem está assistindo sabe que esse cara aqui tem um papel fundamental nesse título. E aí, passa... Passa a bola. Não, é bom falar nisso no contexto que nós estamos seguindo aqui. Exatamente. Do individual e do coletivo. É um grande exemplo da educação física. Eu não sou do futebol, nunca fui. Nem entendo direito no futebol. Assim como descobriram para dar uma disciplina que não se tinha... Senão, não ia ter o mestrado lá no Geociences da UFRJ. Descobriram que eu tinha feito pesquisa na área de altitude. De fato, eu fiz anos antes da Copa de 70. Foi em 61, 62, 63. E a razão era muito simples. Eu me envolvi com altitude porque estava... A pesquisa, segundo a orientação da Maria Lenk, precisava se ligar aos problemas do esporte no Brasil. A pesquisa tem o seu valor inicial, assim, do ambiente que você vive, do país que você vive. E aqui havia um problema é que o clima tropical ele limita a atividade física. era do conhecimento científico da época e de fato ainda é. De qual ano? 61. A pesquisa foi em 61, né? Foi em 62, 63, 64. Naquela época... 60 anos de estudo atual. É, 60 anos. Como é que a ciência se atualiza, mas ela é importante. Exatamente. E foi de alto nível porque envolveu uma associação internacional científica. Me aceitaram como membro então esses sujeitos porque para consultar a literatura naquela época era uma grande tarefa. Então tinha que ter pelo menos algum aconselhamento. Eu tive sorte nisso aí e pelos contatos. Contato é muito importante na ciência, né? É tudo. Então conseguimos organizar para fazer um resumo e houve a pesquisa e foi publicado no estrangeiro. Foi a primeira vez que a educação física publicou um trabalho científico no exterior. Em língua inglesa e língua espanhola foram os dois primeiros. Depois se espalhou em várias outras coisas. Então ali é o ponto zero. É o marco zero. É o marco zero. Houve alguns levantamentos no Brasil antes disso desde os anos 30. Não era novidade a pesquisa não. Mas pesquisa de alto nível como a gente entende hoje foi naquele momento. Muito bem. Então eu fiquei conhecido por causa disso. Inclusive abriu uma oportunidade no exterior que eu continuei. A minha carreira no exterior nunca parou. Até mesmo por essa produção que hoje é uma coisa muito comum na educação física. Mas naquela época não era. Quando veio a Copa eu estive nos Jogos Olímpicos de 1968 no México porque lá se reuniu quem estudava a questão da altitude eu caí na altitude por acaso que nós fazíamos peixe. Essa foi porque como é que estávamos querendo resolver a questão da atividade física no clima tropical e que circunstâncias nós teríamos que mexer. Nós usávamos o intervalo treino que era a grande revolução da época. Todo mundo caiu no intervalo treino e eu não fui fora de um cidadão. Até mesmo que a Maria Lenk todo mundo no intervalo treino então intervalo treino no clima tropical lá fui eu experimentar. Então vimos que nos estádios era complicado que a temperatura era mais elevada. Quando você ia para a floresta da Tijuca diminuía 6 graus teve um dia que nós medíamos 10 graus era muita diferença era uma coisa fantástica de diferença. Gente o negócio era sair do estado e partir para as florestas e o Rio de Janeiro está cheio floresta da Tijuca e todo o bairro então começamos a fazer em altitude e a pegar dados. Aí o meu passado na Marinha influenciou porque eu pedi apoio estatístico e me deram e nós coletávamos dados o tempo todo para ver as diferenças que ocorriam nos atletas militares só faziam isso eram 3 anos e 6 meses era dedicado era uma loucura aquele negócio e uma coisa isso deu trabalho deu um trabalhão mas os dados mostraram depois que quanto mais subia-se na altitude quando você descia você tinha resultados melhores estava lá os dados estatísticos mostravam isso e isso foi publicado no estrangeiro então a minha carreira passou a ser essa que foi uma descoberta foi uma descoberta e com isso eu caí nos Jogos Olímpicos de 68 aí nós estamos próximos de 1970 e eu nem sabia que a Copa do Mundo ia ser em 1970 eu não sabia e não dava a mínima nem lia no jornal sobre futebol nada zero zero o que aconteceu em 68 o meu objetivo nos Jogos Olímpicos era ter relações com as pessoas etc grandes nomes da área que eu já conhecia de literatura essas coisas que a gente faz hoje normalmente então foi esse o ambiente tudo bem e publiquei um livro que aí outro detalhe que isso seria um bom exemplo para as novas gerações como é que tudo isso apareceu pelo meu nome não é que eu comecei a publicar logo no início e se não e se não tinha uma revista porque nós não tínhamos revista então se fazia um livro então tinha um compilado exatamente aí eu comecei eu fiz um livro só com os treinadores dos Jogos Olímpicos 68 sim é quase um livro de artigos existe um livro de artigos que foi pago pelo COBE o COBE pagou como tem Olímpico Brasileiro então nós fizemos um livro com os técnicos isso para dar um exemplo e o meu capítulo inicial falando como é que foi organizado os Jogos Olímpicos que assim nós ganhamos uma vantagem de publicação que naquela época isso não era cuidado muito bem então eu fiz duas publicações uma que era como deveria ser o treinamento dos brasileiros dos Jogos Olímpicos 68 que foi publicado pelo MEC e pelo COBE e pela SISB que é a Academia do SISB é um trio importante já chamou atenção e de fato os conselhos foram seguidos mas o Brasil não era importante nessa época dos Jogos Olímpicos houve alguns bons resultados funcionou bem os conselhos etc mas teve seus limites era uma coisa muito limitada em 70 o João Saldanha que era o técnico da equipe veio a saber através de informações que havia um cara que entendia de altitude no Brasil ele não acreditou e por que que ele precisava desse cara simplesmente porque era uma guerra científica a Copa do Mundo 70 foi diferente de todas as outras que tinham havido porque os Jogos eram em altitudes diferentes no México um dia era numa cidade ao nível do mar no outro dia subia para 1200 metros e no outro dia quatro dias depois 1.200 olha era uma loucura é uma loucura então os europeus ficaram preocupados com isso cada equipe se organizou da melhor maneira possível com o conhecimento que havia chamaram seus especialistas enfim tomaram as providências necessárias os ingleses foram mais bem preparados e foi gozado que foram mais bem preparados cientificamente e foram eliminados é futebol é um conjunto de ações é um conjunto de ações mas eles foram brilhantes eles foram para uma altitude semelhantes foi em Bogotá muito interessante e criaram até uniformes novos porque eles vieram a descobrir que a radiação solar era a mais importante da altitude ocorre que 10 anos antes eu já tinha escrito isso até mesmo porque eu não descobri eu vi na literatura trabalhos de altitude de excursão mostravam que a altitude era importante por causa da eficiência do oxigênio mas a radiação solar era a mais importante na antiguidade física é e os ingleses criaram uma roupa especial especial para isso para vocês terem uma ideia dos detalhes que eram naquela época isso assustou o Saldanha estava fugindo do campo era só o campo ou ele buscava alguém no exterior ou alguém no Brasil e ele ouviu falar então ele não acreditou muito não eu fui apresentado a ele nós fomos para uma churrascaria e ele começou a fazer bozação estava descrente estava descrente mas ele tinha lido um livro ele tinha o livro de que foi de 67 para o Jogo do Líder de 68 então ele sabia que a coisa era responsável ele me aceitou mas não aceitou mesmo porque eu não era um cara do futebol eu não aceitava ele se viu obrigado a aceitar mas não confiava tanto mas eu briguei com ele logo no primeiro encontro nós brigamos muito bom churrascaria foi muito interessante que eu disse a ele que eu estava me incomodando com o futebol com o que ele queria ou ele se adaptava a essas condições era eu não sou eu não eu te dou a forma mas se você não se adaptar vai quebrar a cara porque é isso 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 então o problema é seu não é meu se você está pensando que eu quero porque todo mundo queria ir para a seleção daquela época havia essa luta que até hoje existe então ele pensou que era o cara desse eu não quem procurou foi ele não fui eu e quando nós tivéssemos brigado ele acabou entrando no jogo e criou-se uma amizade que ficou até a morte dele que foi impressionante eu fico até arrepiado do João Saldane eu ganhei um amigo naquilo ali acho que ele ganhou da mesma forma então nós fizemos o melhor que havia em termos de altitude sabe que eles cumpriram exatamente como tinha que ocorrer inclusive eu escolhi a cidade no México Guadaluá que eles nem conheciam eu digo gente o que eu tinha em 68 eu vi dicas dos caras os técnicos os mexicanos diziam vocês não tem que vir para a cidade do México eu disse para Guadaluato aí eu disse isso para os caras foram para Guadaluá isso é uma história interessante para nós mantermos aqui Guadaluá não tinha nada era uma cidade então os repórteres ficaram sem lugar para comer não tinha hotel a equipe ficou jogada lá olha ameaça fizeram uma greve Guadaluá os jogadores da seleção de Guadaluá eles não me conheciam tem que ser outra história eu não participei diretamente mas foram para lá e eu disse não saiam de Guadaluá se sair vai levar ferro não vai dar certo tem que ficar aí tá já não era mais o Saldanha o Saldanha foi afastado pelo governo militar porque o Saldanha era comunista outra coisa brasileira e o governo achava naquela época o ditador da época achava que se um comunista ganhasse era muita promoção do partido imaginem vocês a ignorância do sujeito mas enfim havia essa guerra toda com a imprensa envolvida e a política era na frente da ciência né e eu ali outra coisa o grupo do pessoal da atividade física os treinadores físicos todos eles educadores físicos um militar de origem militar mas tinha pedido demissão que era o o Coutinho e os outros dois né que eram profissionais de educação física esses três caras eu me dava com eles e eles agarraram-se tivemos um novo treinador que foi o jogador de futebol que é o esse que está fazendo 90 Zagalo e os três fizeram uma barreira é isso é isso que foi feito um planejamento esse planejamento foi depois publicado pela FIFA olha isso a FIFA a FIFA em 72 depois da Copa publicou tudo que tinha que ter acontecido e disse olha isso aí é perfeito nisso quer dizer houve uma avaliação padrão FIFA padrão FIFA e uma glória da ciência brasileira nós ganhamos os caras nós ganhamos os caras pela malandragem nossa científica cada um trouxe a malandragem que queria nós trouxemos os dados e o que fazer tudo ordenado tempo pra cada jogador olha não se houve alguma coisa bem organizada foi aquilo e mesmo com o problema da crise política os caras seguravam os treinadores físicos é bom dizer isso é lógico o Saldanha foi o grande pai se o Saldanha não tivesse feito toda essa ordem aliás isso é uma das primeiras vezes que essa história é contada nesse detalhe porque houve um momento não é verdade é muito interessante outro fato que precisa ser histórico criticou muito o João Avelanche o que que aconteceu a imprensa fez pressão pra sair de Guanajuato é mesmo porque era insustentável a vida dos caras eles eles não tinham lugar pra nada agora professor quanto tempo antes da competição que eles foram outro problema que eu disse olha se não tiver três semanas lá nem três semanas antes da competição nem trago o avião pra o México três semanas lá naquela altitude não sai de lá isolados totalmente isolados não tem outro jeito é isso é isso muito bem na hora que havia pressão da imprensa eu fui o João Avelanche eu nem conhecia o João Avelanche mas era o único cara que ficou aqui aí eu fui ao Avelanche e expliquei a ele no detalhe ele me recebeu muito bem ele não me conhecia mas já tinha ouvido falar ele sabia que eu não me envolvia nos detalhes do futebol nem da política eu não queria saber disso agora o padrão não o programa não o resultado científico não isso é comigo ninguém mexe nesse troço e falei com ele não façam isso se vocês fizerem vocês eram responsáveis o senhor vai ser o responsável ele segurou então nós temos aí os heróis verdadeiros da Copa de 70 os três os três treinadores físicos e mais o Jóvelanche esses sujeitos seguraram tem mais doida sim no conhecimento mas o conhecimento já tinha sido feito já tinha quando o João Saldanha perguntou como é que vai ser já está tudo escrito aqui quer dizer eu não disse nada já tinha sido estudado já tinha sido feita a pesquisa e tem mais a literatura internacional toda estava ali vai fazer o que? vai rasgar? então ali foi uma atitude científica resultado dessa história toda houve um grande acréscimo de valor houve uma agregação de valor à educação física aos pontos porque ali foi feita a ciência mas do pessoal que vem da academia e a ciência foi fundamental não foi isso? não, a ciência foi tudo os jogadores ganharam a Copa mas se eles não tivessem aquela preparação eles não seriam os grandes jogadores que foram eles só sentiram porque no segundo no segundo tempo todas as equipes caíam uma única não caía do Brasil uma única quer dizer foi uma grande vitória não só vem do futebol mas para a educação física brasileira ali se consolidou porque houve a crença melhorou a crença a nossa profissão quer dizer nós não éramos bem vistos ou não éramos conhecidos ou já vista a reação original do João Saldanha sim, sim ele está acostumado a aproveitadores do futebol mas na ciência não dá para ser aproveitador você é ou não é só dados você pode ou não faz dados sem dados não tem o que eu disse eu tenho a dar a você é dados professor, agora eu tenho uma dúvida e eu não sei se realmente é uma dúvida como que foi essa transição do programa para o Zagallo se eu tenho essa informação se ele aceitou porque uma coisa é a mídia o Zagallo assume no meio de um caos político ele aceitou tem muita coisa no futebol todos nós sabemos que é muita fofoca muita exploração a gente nunca sabe bem são muitas versões mas originalmente parecia que ele queria mudar parecia mas os treinadores não deixaram não deixaram eles são os grandes heróis disso tudo eles não deixaram seguraram tudo brigaram com a imprensa a imprensa caiu em cima deles depois que depois começou a copa não passava de uma cidade para outra a imprensa acompanhava acabou a luta mas a grande luta foi nas três semanas lá em cima que eles não entendiam porquê eles não entendiam não era o ideal ficar eu não falava para a imprensa eu tinha um acordo com o João Saldanha e depois com os três que eu nunca falei com o Zagallo não o conheço é que eu não falaria nunca para a imprensa e não me envolveria com os jogadores e disse a eles porquê porque nos Jogos Olímpicos se descobriu também que muito da influência negativa era psicológica das lendas que havia do esforço físico nas altas atitudes o sujeito morria etc aquelas coisas havia um certo pânico e que não era verdadeiro não era tanto assim como diziam então esses caras podem estranhar minha presença pelo amor de Deus não quero saber disso então não aparecia então a atitude aí foi uma atitude científica que hoje todos nós fazemos da educação física de uma forma natural então ali foi inaugurado várias situações não somente profissionais mas de atitude profissional que até hoje são bons exemplos para nós é quem está aí assistindo obrigado pelo Tito 70 foi tendo contribuição todos nós estamos de parabéns por isso não é educação como o senhor falou bem falou educação física ganha professor uma curiosidade agora que eu acho que é legal da gente bater um papo como que foi o momento da regulamentação da nossa profissão o senhor foi uma pessoa fiel ou como é que foi essa pergunta tem que ser atendida com cuidado eu desconfiei eu não sou um pioneiro da regulamentação quando veio a luta pela regulamentação que aliás eu aplaudo hoje hoje são reconhecidos e basicamente o pessoal aqui do Rio de Janeiro havia alguns do Rio do Sul outro de São Paulo de Jordano que faleceu semana passada inclusive havia líderes em diversos estados era uma ansiedade que tinha que ter realmente um resultado era o momento era o momento já tínhamos passado por tudo então aquele momento era importante precisava disso realmente então a lei do grupo que lutava pela regulamentação que se envolveu com a política que não havia outro jeito não havia senão uma regulamentaria não haveria e um grupo ideológico que era contra porque achava que isso não ia levar a lugar nenhum e o outro grupo que não acreditava que isso ia ter resultados concretos eu era desse outro grupo inclusive cheguei a publicar um artigo dizendo que era melhor ficar nas associações de professores nas APFs nas APFs eu era desse grupo e não era nenhuma saudade do passado não era que eu achava que as APFs eram mais eficientes não como reguladores da profissão mas como representantes da profissão tudo bem então foi criado o Confiefe eles foram muito gentis até me chamaram com mais dois outros especialistas para fazer o primeiro código de ética da profissão por que eu fui chamado embora fosse contra a regulamentação é porque eu tinha feito doutorado em filosofia então é precisava precisava de alguém dessa área e por acaso a minha especialidade era em valores do esporte então eu encaixava uma contribuição extremamente técnica eu fui convidado e eu fui lá e tudo bem o fato de eu ser contra a regulamentação não significa que a gente não vai ter uma ética e foi o primeiro código de ética que foi publicado esse livro inclusive está lá no site do Confiefe até hoje o Tojal de São Paulo é que dirigiu o grupo do livro e eu faço um dos autores mas foram três que redigiram tudo bem eu participei então da questão ética mais adiante anos depois acho que uns quatro ou cinco anos depois quando o Confiefe já estava em pleno funcionamento o Jorge Starril me procurou o fato curioso é que o Jorge Starril tinha sido tinha trabalhado comigo na Rádio MEC ele era estagiário o Jorge Starril um dos grandes líderes da educação e ele me procurou nós tínhamos conhecimento me procurou e disse olha vim te convidar para ser conselheiro do Confiefe aí eu ri muito eu sou eu não posso participar disso eu não sou nem filiado ao Cref depois disso eu me filiei ao Cref eu fui registrado tem o número até hoje direitinho está lá direitinho mas aceitou o convite ou não aceitou eu aceitei porque ele disse o seguinte você pode ser contra mas é bom você ver o sistema de dentro para fazer uma avaliação pode ser que você esteja enganado eu aceitei isso houve um certo incômodo nas primeiras reuniões houve um certo incômodo natural natural por exemplo eu comecei a criar um caso que eu só via homem no Confiefe no grupo eu digo gente tem alguma coisa errada aqui se mais da metade dos professores brasileiros supostamente são mulheres que todos os dados são discutíveis mas sabia-se disso e muitos estados sabiam disso a estimativa era essa a estimativa era essa muito bem como é que então a representatividade só tem alguma coisa errada quer dizer eu comecei logo a criar do caso no início mas tudo bem eles souberam lidar comigo souberam foram manejando e tal calma tal quer dizer o cara é criador de caso e se bem que eu não sou tudo bem eu fui aprendendo o que eu quero dizer eu vou direto a conclusão eu aprendi muito eu entrei mais da vida profissional eu acho que eu era abstrato com relação a isso eu não entendia bem isso essa é a verdade isso pode ser um defeito de quem se envolve muito com a ciência você se envolve tanto com a ciência que você se distancia dos problemas práticos isso a gente conhece sempre um médico que é um gênio faz mil pesquisas e na hora que ele vai fazer uma operação ele fracassa ou ele tem doente que ele não trata bem isso aconteceu comigo então o meu testemunho é que eu aprendi a ser profissional dentro do sistema Cref Confess se apropriou me apropiei eu acho que apropriaram de mim isso explica a minha presença nesse encontro eu não estou querendo favorecer a profissão fazer excessos de elogios não é bem isso não é não tecer a profissão mas é cair na realidade da profissão a minha percepção inicial do outsider é que a educação física precisava ser descoberta ela continuou naquele momento e continua até hoje e mais ainda para o futuro se o pessoal da nova geração está nos ouvindo e você se preocupa muito com isso que eu sei é bom que a gente saiba que a nossa profissão ela é multidisciplinar então a subespecialidade é importante os pós-doutorados em várias áreas eu oriento todos os meus ex-alunos para isso porque não é somente a educação física a medicina está assim até a advocacia está assim a engenharia não tanto eu vim agora constatar isso recentemente mas não importa todas as disciplinas de um modo geral estão se tornando multidisciplinares ou uns cientistas falam interdisciplinares porque elas dependem uma das outras e mais do que isso a educação física é tão ampla nos seus envolvimentos que ela precisa de conhecimentos vários se nós examinarmos aquilo que nós já discutimos dessa oportunidade sobre a altitude ali está envolvido uma série de ter uma história da primeira pesquisa que foi feita do envolvimento de dados até computador nós usamos uma novidade para aqueles que querem historiezinhos da educação física a Marinha importou o primeiro computador brasileiro que foi montado no Brasil pela IBM era o famoso 1401 que era numa sala enorme eu fui um dos caras que usou esse computador sem saber o que era isso eu não sabia o que era computador mas era preciso processar os dados então como eu conhecia era um sujeito da minha turma que era estatístico aí eu falei com ele eu tenho milhares de dados como é que a gente vai fazer isso? começa a falar com o ferro de dados aí eu fui lá assistir estava fazendo tudo direito imagine uma coisa histórica para a educação física exatamente histórica para a educação física hoje isso é uma coisa comum mas naquele momento era crucial essa adaptação à inovação como hoje estamos achando que a inovação caminha junto com a a ciência mas voltando à questão profissional só para fazer um resumo então há um resumo disso sim é uma a educação física é uma descoberta permanente um desenvolvimento progressivo e permanente científico progressivo e permanente de natureza de adaptação às pessoas isso já é uma contribuição da covid-19 é importante isso não pensar somente na ciência mas também no próprio gênero humano como ele reage à ciência em todos os fatores que se envolvem a vida das pessoas a educação física sempre participou disso intuitivamente se a gente não conhece como o indivíduo é como ele vive nós temos dificuldade em saber como usar a parte de exercício que passa a ser parte da vida desse indivíduo exatamente então essa aprendizagem tem que ser primamente não há outra alternativa então o confefe para mim o crefe para mim tornou mais clara essa situação então eu eu me envolvi e por acaso embora me considerasse um outsider mas isso aí eu me incorporei eu acho legal que isso se apropriou a expressão melhor é essa que você está usando quando uma apropriação e essa fala sua professor a gente vem falando tanto da ciência enaltecendo a ciência a gente pode parafrasear a Maria Link que em 1960 quem falou do senhor os novos precisam ir para a ciência e isso o senhor acabou de falar isso continua a gente precisa sempre buscar e aí professor calma que tem mais um pouquinho gente tem mais um pouquinho vai embora não queria que o senhor falasse para a gente como é que se deu um processo de estruturação e a importância que existe até hoje do Atlas do Esporte o Atlas do Esporte é um dos muitos projetos que eu me envolvi de desenvolvimento tendo a visão de inovação na ciência na verdade o Atlas ele não é bem o Atlas ele é um desdobramento do diagnóstico de 1971 mas foi um nome fantástico não sei quem escolheu mas o diagnóstico do Atlas ah sim fantástico o Atlas tem outra historiezinha que eu vou contar agora para vocês não agora eu nem mas antes deixa eu explicar o Atlas então o Atlas era um projeto de dados só isso e o pai do Atlas era o diagnóstico de 51 então eu continuo na mesma produção a gente pode ser cientista pode fazer desenvolvimento conhecer a dinâmica das relações sociais humanas etc mas se você não tem dados aí a coisa fica mais complicada isso é completamente inteligível hoje sem dados nada existe exatamente é da vida moderna e é da vida futura então nós partimos para fazer um levantamento e uma coisa complexa porque chegamos à conclusão que tinha que ser algo mais abrangente do que foi em 71 71 foi uma espécie de censo ia ser as fontes para plantar as pessoas como o censo é feito hoje em dia e depois se reuniu em tudo isso em dados mas o Atlas ele tinha que ser algo mais além do censo ele tinha que complementar saber o que ocorreu como é que se desenvolve porque a educação física é muito extensa muito diversificada para vocês terem uma ideia o Atlas sai em 2005 foi isso? 2005 2005 tinha 300 capítulos esses 300 capítulos eram de áreas distintas dentro do esporte e da educação física e do lazer 300 300 capítulos 300 capítulos é uma coisa impressionante eu mesmo me impressionei com isso você imagina o processo de estruturação disso foi gigantesco e era uma equipe o Confef se envolveu aí a minha presença no Confef foi interessante que foi uma proposta que foi feita já eu como participante do Confef eu já era conselheiro do Confef e o Confef foi um dos patrocinadores não foi o maior não viu nós fizemos o projeto era tão caro que nós tivemos mais de 20 apoios financeiros imagino 300 capítulos aí é que vem a historiezinha como montar uma equipe para fazer um projeto dessa espécie eu me lembrei do seguinte e esse registro é muito importante na minha opinião em 1968 foi de 68 69 70 71 o diagnóstico era uma equipe de 80 pessoas e aqui na sede do a sede do MEC era a sede MEC Secretaria de Educação Física do Ministério da Educação a sede era aqui a entidade era o IPEA Instituto de Pesquisas Socioeconômicas que havia naquela época aliás uma entidade muito reconhecida internacionalmente muito importante isso e nos deram todo o apoio inclusive dinheiro que foi um negócio caro a brincadeira foi cara foi cara esse grupo que estava ali eu fui o coordenador fui o coordenador porque o IPEA achou que eu era um cara porque não bastava um sujeito da Educação Física era um cara que tivesse outra formação discutia com eles a altura dos caras que o IPEA escolheu por acaso também não não naquela época não tinha muita gente da Educação Física envolvida com esse tipo de pesquisa de não tudo bem eu vou sair daqui já obrigado peixinho já voltado obrigado você conheceu não mas que na verdade pudesse direcionar o trabalho muito bem aí vem a historiezinha tinham três mulheres essas mulheres é que na verdade coordenavam os 80 eu tinha dificuldades eu falava com um cara lá no Pará e não me entendia bem eu não sabia bem que era o cara olha tinha uma eram três funcionárias elas sabiam de tudo e de todos se esse cara funciona assim 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 olha naquela época era o telefone era a única coisa que a gente podia fazer então elas pegavam o telefone falavam com o sujeito de um jeito que eu ficava admirado que eu não sabia lidar com os caras entendeu e era o Brasil inteiro e elas eram notáveis além dos contatos elas reuniam elas foram o segredo da história caraca que bacana o que aconteceu no Atlas eu disse está aí o meu está aí o meu vou fazer uma equipe feminina ela disse pelo amor de Deus dá nem você com as suas inovações que isso o objetivo não pode ser esse o objetivo tem que ser os caras mais que conhecem o assunto como é que você vai fazer tem que ser mulher quer dizer eles acharam que eu estava repetindo a tal história da representatividade feminina eu digo cara eu tenho certeza que elas é que vão montar essa história melhor de qualquer um não deu outra eram 21 mais de 10 eram de mulheres e umas 4 é que dominavam tudo que legal olha eu segui a orientação dessas 4 sinceramente não estou exagerando elas eram a cabeça tudo inclusive contato com as pessoas as mulheres tem certas características na ciência que a gente precisa saber lidar melhor os homens são talvez líderes talvez mas não tanto é preciso deixar uma margem de liderança para as mulheres aí nós vamos para todos os profissionais cuidar do profissional olha as expertise da mulher é fantástica brigam mais brigam mais aliás eu vou alertado pela minha esposa que daqui a pouco vai estar aqui presente também mas vai brigar não você vai lidar mas ela vai brigar com a gente não não vai não aqui existe a paz mas ela é um bom exemplo também de autonomia feminina eu gosto disso e isso não é por acaso não a vida me ensinou isso então podem brigar mais às vezes brigam entre si mas se junta tudo com o objetivo sai de baixo eu acho que são mais eficientes que os homens sinceramente e não deixei de dizer isso todos esses anos isso foi registrado ter um nome das pessoas lá no Atlas é mais uma atividade coletiva do que individual houve uma liderança talvez uma grande orientação que vinha do passado mas elas fizeram várias adaptações que eu desconhecia que bacana olha chegou um momento que nós tínhamos três mil arquivos diferentes de dados eu digo nós vamos isso é um suicídio nós não temos condições de não tem fórigo para tocar isso né não tem fórigo uma das mulheres que aliás não era da educação física que criou toda a ordenação ela primeira a chegar a última a sair de uma paciência infindável ela organizou tudo isso não fui eu não e ela que mostrou tudo como deveria ser nunca negamos isso o nome dessas pessoas estão lá elas que deviam ser enaltecidas e citadas sempre eu sempre faço isso com muito orgulho mas agora nesse testemunho é importante dizer porque na educação física nós temos um compartilhamento uma parte é feminina e masculina sendo que no Brasil e em muitos países tem mais mulheres do que homens isso é muito importante se é assim então vamos reconhecer o trabalho das mulheres é só notar para a constituição dos créditos que a gente observa que a maioria continua sendo dos homens não vou fazer nenhuma revolução aqui isso aí não é uma reunião para derrubar ninguém não é bem isso mas eu acho que os crefes e os confefes e o confefes deveriam ter mais atenção a essa situação porque não é somente igualdade de gêneros não é um fato político é um fato da prática da vida e de um mais hoje já sabe que é científico é científico a ciência precisa dos dois sexos e não somente dos dois sexos mas a variedade a variedade do gênero humano é necessário que cada gênero traz cada até das preferências sexuais é necessário para você dar as dimensões corretas na realidade há um livro que foi feito pelo Nelson Todd que é de educação física que eu trabalho há muitos anos do Rio Grande do Sul que foi publicado já tem mais de um ano que é sobre esse fato que está circulando e é um livro internacional que são os diferentes gêneros atuando no esporte e como eles devem proceder então hoje já é algo já estudado pela ciência e que na época do Atlas que é de 2005 como você disse não era tão claro já havia qualquer discussão sobre o feminismo a segunda pessoa que está trabalhando comigo é a Ana Miragar que até hoje eu sou associado a ela de Petrópolis muito conhecida aliás e que muita coisa que eu estou dizendo aqui devo a ela ela tinha uma tendência feminista e que eu nunca fui contra não eu aderiria totalmente qual é o que como é que o feminino fala isso assim como é que fica então vamos ver como é que a gente faz é que eu acho que não tem mais espaço para segregação né professor é muito bem posto é isso aí então eu acho que o testigo ainda é cair nisso o Atlas é uma grande realização ele mostrou a cara do esporte no Brasil o atual presidente do Confefe o Cláudio Bosch teve uma ideia muito boa que era levar o Atlas à presidência da república como de fato ocorreu eu fui no grupo que foi junto o Jorge Estáil me foi dirigindo mas foi o Cláudio Bosch que fez os entendimentos era o presidente Lula na época 2005 né mas o vice-presidente é que nos recebeu uma reunião e aquela reunião existe até uma foto disso ali talvez seja o grande nascimento a lei da a lei da regulamentação que é do final dos anos 90 o outro ato de autonomia da profissão foi naquele momento um documento passa a ser documento federal né entregue ainda mais por ideia também do Cláudio Bosch eu acho que genial cada deputado e cada senador recebeu uma cota do Atlas que pesa 5 quilos numa caixa ali eles viram se eles não leram eles viram que o negócio era importante porque não é possível que uma atividade quer que é isso já tem tanto conteúdo assim né é só abrir que você vê e tem mais o que chama atenção aí foi uma ideia coletiva do nosso grupo de representar o país a cada área dessa nos 300 capítulos você vê o mapa do Brasil de que está acontecendo ali aqui e lá quer dizer não é uma coisa do Rio de Janeiro do Fulaninho ali do Celafisque por exemplo de um laboratório ou do Beltrano do Silcrano dos grandes nomes não era do país meu caro isso é político isso é é sociologia isso é autonomia é ciência e sobretudo autoconhecimento da própria profissão o qual é o grande da nossa profissão o autoconhecimento da profissão envolve tanto a igualdade de gênero e outras igualdades necessárias como também a todos os aspectos relacionados ao país que nós precisamos conhecer que nós fazemos intervenções na sociedade que nós moramos que nós vivemos a gente trabalha com a população é o nosso contexto é o nosso contexto você que trabalha com o SUS sabe disso perfeitamente o SUS reflete essa situação e o Atlas tentou conduzir para essa área eu acho que foi um bom exemplo de como os crepes e o CONFEF devem proceder que eu acho que até hoje isso está acontecendo eu tenho constatado isso várias vezes e é bom deixar isso em registro para as futuras gerações é só para taxar chega de segregar bom a gente está caminhando para o final mas eu não posso deixar de perguntar o senhor eu acho que é bacana que o senhor possa explicar um pouco esse projeto que é o E-Museu que o senhor está de frente e aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouco desse projeto para a gente o E-Museu ele é a síntese do que eu participei em todos esses anos embora eu tenha uma visão coletiva da realização da educação física que é necessária ela não é atividade de um indivíduo não pode ser nem de grupo ela é coletiva ela é científica ela é histórica o E-Museu é uma espécie de síntese disso eu sempre trabalhei com ex-alunos eu sou muito vinculado a ex-alunos e essa é a característica pessoal eu me ajeito ao aluno e o aluno se ajeita a mim e cria um vínculo natural de cooperação acho que todo mundo que eu trabalho hoje é só aluno então uma ex-aluna e brilhantíssima que é a Bianca Gavapena me procurou que ela queria criar um museu eu até ri eu comecei com o museu em 1960 o cara criou da própria casa e a família se voltou contra ele e ela disse não, mas esse museu é diferente nós teríamos que seria voltar para a tecnologia então isso começou uma história porque eu me dou muito bem com ela participamos de várias atividades já da antiga Universidade de Gamafil ela é originária daquela época da Gamafil fez o mestrado lá e depois fez o doutorado na UERJ onde eu me desloquei depois da extinção da Gamafil então havia essa relação então nós começamos a criar eu participei de várias coisas porque o meu passado não era somente ligado à ciência mas à tecnologia também como eu já revelei aqui e de fato eu tenho vários outros trabalhos em tecnologia então é um trio inovação ciência e tecnologia eu acho que essa é a lição do passado que nós convivemos no presente e que nos projeta para o futuro para compilar essa história é esse ideal e o E-Museu reflete todas essas considerações então a Bianca vai na frente criando os projetos dela é audaciosa alguns até eu tenho receio tenho por exemplo o Metaversa foi ideia dela e eu digo vem cá essa aí está exagerada está exagerada porque ninguém conhece esse assunto aqui no Brasil ela disse vamos descobrir quer dizer a audácia também faz parte disso aí e nós estamos envolvidos com isso o E-Museu ele reflete hoje o que foi feito no passado buscar inovação uma certa audácia buscar novas áreas e ter coragem para se relacionar com o exterior você ver o que os outros estão fazendo para reproduzir aqui foi isso que foi feito com o E-Museu ele reflete exatamente o comportamento que havia desde a orientação da Maria Lenk lá em foi em 1961 reflete a história da própria história até hoje isso está assim e a abertura para o exterior eu promovi que eu da minha carreira eu fui professor visitante em vários países e durante oito anos em Lausanne no Comitê Olímpico Internacional no Conselho de Pesquisas então isso me deu muito conhecimento muitas publicações até hoje eu estou envolvido até hoje eu estou na mesma produção é incrível com a idade que eu tenho mas você começa um processo que é difícil de parar então nós usamos essa estrutura para o E-Museu se colocar e ela soube fazer isso muito bem eu estou cheio de alunos que me ultrapassaram cheio alguns até eu admiro muito sujeitos que são realmente sensacionais mas esse é o bom aluno o bom aluno é que supera o mestre é a melhor opção é a melhor tem o vale nessa situação e ela provavelmente é o exemplo máximo disso outra coisa que chama atenção no E-Museu que desde o início nós cuidamos é colocar a parte feminina na frente que as mulheres não aparecem muito na tecnologia mas no E-Museu nós estamos fazendo tudo o que era necessário para fazer publicamos o livro em 2020 já fazendo ordenando tudo isso que eu estou falando aqui do ponto de vista de tecnologia chama-se Startup Inovação no Esporte está disponível na internet e no site do E-Museu nós continuamos publicando exatamente como o E-Museu é a mesma coisa mesmo orientador e já estamos preparando dois ou três para sair vários e vamos continuar então o E-Museu trabalha nessa linha de conta ele desenvolve processos tecnológicos avançados com experiência brasileira passa de um especialista para outro não necessariamente da educação física mas procura envolver gente do esporte da educação física e dar ênfase a parte feminina isso tem dado muito certo e o E-Museu está se projetando no exterior provavelmente é o grande projeto da educação física dos próximos anos porque ele não é ele não cuida só do passado ele tenta entender o futuro para passar ele recicla e passa as tecnologias para as novas gerações então é um E-Museu diferente que na nossa cabeça da nossa tradição a gente só vê coisas antigas os grandes exemplos tudo bem isso acontece mas só isso não ele é um E-Museu do século XXI ele é um E-Museu eletrônico e portanto ele tem essa capacidade é só entrar no site e aí é uma promoção que eu estou fazendo entre no site e vocês vão ver exatamente isso acontecendo ele vai abrindo então você vai abrindo portas vai caminhando pelo tempo vai caminhando e vai juntando tudo é um trabalho coletivo ele já funciona com várias várias instituições esportivas que sempre trabalharam isoladamente até o COBE que é muito isolado de tudo e de todo mas está lá dentro também ele tem suas exposições e tem a parte intelectual nós temos uma editora no E-Museu para esses livros e os livros vários que estão sendo preparados ou são para crianças dos esportes ou da parte de tecnologia avançada e estão fazendo pesquisa inclusive de campo a esse respeito agora mesmo a Bianca está em colatina no Espírito Santo trabalhando com uma amostragem de pessoas usando equipamentos do metaverso imagine vocês o ponto que esse projeto chegou ele provavelmente é o projeto mais avançado da educação física e eu estimo isso e gosto muito que eu veja que uma espécie de resultado daquele esforço que começou lá nos anos 60 com o conselho da professora Maria o negócio é entrar na pesquisa e a pesquisa autônoma senão vocês estão reproduzindo o que os outros fazem lá fora e dá mais autonomia e segurança do que nós fazemos e nós tivemos a mesma situação não posso deixar de também citar o nome do do Manuel Pubilo que participou disso do Alfredo Gomes de Faria Júnior que foram meus colegas que nós experimentamos exatamente a mesma orientação e nós três reproduzimos em instituições diversas em situações diversas e isso que eu estou comentando a vocês se nós estruturássemos a vida dessas pessoas viríamos muita coisa em comum do que eu estou contando com o que eles fizeram então podemos nos orgulhar que é um projeto que esse desenvolvimento até o E-Museu é um projeto da educação física e não somente de uma pessoa o passado se fazendo presente mais uma vez exatamente quem acompanhou desde o início eu falei que não ia se arreferir de vir até o final professor o senhor falou que muitos alunos já passaram o senhor eu posso garantir que o senhor tem uma quantidade de alunos que o senhor imagina centenas de milhares talvez não pessoalmente mas contribuiu com a formação de centenas de milhares de profissionais bom a gente chegando ao final eu queria dar a palavra ao senhor para que o senhor possa falar com a categoria falar com os profissionais desse caminho que se inicia ou que se inicia ou que se mantém para que o senhor possa aproveitar e se despedir de todo mundo porque foi um momento rico de verdade se nós somos professores que é o caso então é preciso dizer sempre o professor diz em classe e para os alunos nós temos uma obrigação de trabalhar em conjunto para desenvolver o conhecimento e aqueles que conseguem fazer isso também aí eu caminho de desenvolver conhecimento na ciência e na tecnologia essas duas coisas agora mais modernas e não esquecer da inovação o que nós precisamos para o futuro é pessoas inovadoras os nossos heróis da educação física deviam ser os inovadores porque eles na verdade é que abrem as portas a gente pode falar em ciência ninguém nega ciência ninguém nega tecnologia mas se não tiver um inovador as coisas não acontecem então o meu último recado é exatamente o incentivo que todos nós e acho que a nossa conversa foi muito conduzida nesse sentido eu parabenizo você e o CREF1 e a Cris que está aqui presente também e os outros colegas da educação física no sentido que vocês têm um projeto muito interessante e que possibilita essas condições de inovação meus agradecimentos e desejo um grande sucesso para vocês professor gratidão em meu nome em nome do conselho eu acho que em nome de toda a categoria profissional da sua contribuição a sua fala para quem assistiu foi muito humilde coletiva colegiada técnica científica mas se eu posso resumir foi muito humano então gratidão por tudo que o senhor produziu gratidão a quem acompanha até o final e nos vemos quarta-feira que vem até lá e aí e aí e aí e aí Obrigado.